Basicamente, as principais ondas cardíacas são a onda P, a onda Q, R e S, formando o chamado complexo QRS, que na verdade a gente não vai falar de uma onda única, aqui a gente fala sempre do complexo. Então a gente tem a onda P, o complexo QRS e a onda T. E, eventualmente, a gente pode ver uma outra onda, chamada onda U. Tudo bem? Mas basicamente, para a gente estudar um eletrocardiograma, a gente estuda a partir da onda P, do complexo QRS e da onda T. Essas ondas ou representam a despolarização de uma parte ou a repolarização de uma parte. Então a gente está falando da despolarização ou repolarização dos átrios ou dos ventrículos. Então é a primeira coisa que a gente tem que saber sobre as ondas. Sabendo que todo estímulo cardíaco começa no nodo sinoatrial e se expande aos átrios, a gente pode considerar que a primeira onda cardíaca, onde tudo se inicia no coração, se dá na onda P. Então essa pequena variação elétrica que representa a onda P é caracterizada pela despolarização atrial. Então a onda P representa o quê? Ela representa a atividade do nodo sinoatrial e dos feixes atriais, que no caso são os feixes internodais, que ficam aqui do lado direito, e o feixe de Bachmann, ou feixe interatrial, que vai ao átrio esquerdo. Então a onda P representa a despolarização atrial. Percebam que depois da onda P eu tenho um silêncio aqui. Então aqui é uma atividade isoelétrica. Não está tendo atividade elétrica aqui. O que isso significa? Significa que quando eu tenho a despolarização atrial, esse estímulo chega ao nodo atrioventricular. E aí vocês sabem que o nodo atrioventricular faz uma pausa fisiológica no estímulo. E essa pausa fisiológica no estímulo é caracterizada por esse silêncio aqui, que é o chamado segmento PR. O segmento PR é o silêncio que eu tenho entre a despolarização atrial e a despolarização ventricular. Por quê? Por causa da atividade do nodo atrioventricular. Então esse silêncio aqui representa a atividade do nodo atrioventricular e é chamado segmento PR. Depois do segmento PR, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa baita variação elétrica aqui, que representa o complexo QRS. Então isso aqui é o complexo QRS. O que o complexo QRS representa ali no coração? Ele representa o funcionamento do sistema RIS-Purkinje, que é muito rápido e tem uma grande variação elétrica. Por quê? Eu tenho muito mais fibras aqui a serem recrutadas nos ventrículos do que nos átrios. Então verifiquem que os átrios são menores, requerem uma menor atividade elétrica para contrair essa região, ou seja, requer uma menor despolarização. Uma amplitude menor de despolarização. E nesse caso aqui requer uma amplitude muito maior, porque eu tenho um recrutamento muito maior de fibras ventriculares, pelo próprio volume dos ventrículos, e principalmente pelo ventrículo esquerdo, que bombeia o sangue na circulação sistêmica. E aí depois que eu tenho a ativação do complexo QRS aqui, verifique que tem um outro silêncio aqui, entre o complexo QRS e a onda T. Esse outro silêncio aqui é outro segmento, que é chamado segmento ST. Certo? Então esse segmento ST é o silêncio que eu tenho entre o complexo QRS e a onda T. Então basicamente quando a gente fala da onda P, a gente tem o que? Atividade do nó do sino atrial e dos feixes atriais. Ok? Então aqui a despolarização atrial. O segmento PR, que é esse silêncio aqui, representa a atividade do nó do atrioventricular, a pausa do nó do atrioventricular. O complexo QRS, ele representa a ação do sistema RIS-Purkinje, todo o sistema de contração ventricular. Então aqui despolarização atrial, um silêncio isoelétrico, segmento PR, complexo QRS, despolarização ventricular. E aqui vai ter um outro silêncio. E depois tem uma outra onda. O que significa esse silêncio e essa outra onda? Esse silêncio significa que o coração está se preparando para uma nova contração. Ou seja, ele vai ter que despolarizar de novo. Ok? Então eu preciso ter esse silêncio para quê? Para encher as câmaras cardíacas. Sempre que eu tenho um silêncio aqui, isso é necessário para eu ter o enchimento das câmaras. Então basicamente aqui no segmento PR, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a contração atrial, que é a despolarização atrial. Só que não pode contrair o átrio junto com o ventrículo. Então eu tenho a despolarização atrial e eu tenho que dar tempo de encherem os ventrículos. Então eu vou ter aqui um intervalo, tudo bem? Que é o segmento PR. Aí depois desse intervalo, já deu tempo dos ventrículos encherem e aí eu vou ter a despolarização ventricular aqui. Quando o ventrículo despolariza, ele vai ejetar o sangue lá nas artérias. Principalmente do lado esquerdo aqui, ele ejeta o sangue na horta. Então tem essa baita variação elétrica. E aqui vai ser importante para o enchimento atrial também. Tudo bem? Porque eu tenho que ter o enchimento novamente dos átrios para um novo ciclo cardíaco. E a onda T, ela representa a repolarização ventricular. Certo? Então a repolarização ventricular é representada pela onda T no eletrocardiograma. Então se vocês forem ver aqui, as ondas são a P, que é a despolarização atrial, o complexo QRS, que é a despolarização ventricular, e a onda T, que é a repolarização ventricular. E aí o pessoal sempre se pergunta nessa parte, ué, mas e a repolarização atrial? Onde que ela aparece aí? Geralmente a repolarização atrial não aparece, porque ela fica escondida no complexo QRS. Então a repolarização atrial estaria aqui. Então a gente não consegue vê-la, por quê? A variação elétrica do complexo QRS é muito maior do que a variação elétrica da repolarização atrial. Então ela fica escondidinha aqui no complexo QRS. Então em relação às ondas do eletrocardiograma, a gente tem a onda P, o complexo QRS, e a onda T. Existe também uma onda U, que a onda U significa a repolarização dos músculos papilares que a gente tem aqui no coração. Tudo bem? Mas geralmente a gente coloca somente até a onda T. Ah, e os segmentos e os intervalos? O que são segmentos e intervalos? Super fácil de entender. Então verifiquem que aqui na parte de cima eu mostrei dois segmentos aqui, que são duas partes isoelétricas entre as ondas cardíacas. Então entre a onda P e o complexo QRS tem o segmento PR e verifiquem que ele é isoelétrico. E entre o complexo QRS e a onda T a gente tem o segmento ST. Ou seja, os segmentos são os silêncios, ou seja, são as partes isoelétricas entre as ondas cardíacas. Então basicamente a gente pode considerar aqui o segmento PR entre a onda P e o complexo QRS e o segmento ST entre o complexo QRS e a onda T. Então os segmentos são aqui intervalos em silêncio, onde eu tenho uma parte geralmente isoelétrica. Então em condições normais os segmentos devem ser isoelétricos. Eles são isoelétricos assim porque são aquelas partes, é aquela hora que o coração precisa encher. Então aqui, por que eu tenho o segmento PR aqui? O segmento PR representa a ação do nodo atrioventricular. Por quê? Porque aqui eu tive a despolarização atrial e aqui eu vou ter que esperar o ventrículo encher de sangue. Para quê? Para depois eu ter o complexo QRS que vai ejetar o sangue para fora dos ventrículos. Então isso aqui é necessário para o enchimento ventricular. E aqui vai ser necessário para o enchimento atrial. Então os segmentos são geralmente em condições normais isoelétricos. O que são intervalos? Os intervalos são a soma de um segmento com uma ou mais ondas. Beleza? Então aqui vocês conseguem ver o chamado intervalo PR. O que é o intervalo PR? É a soma da onda P com o segmento PR aqui. Então verifiquem que o intervalo PR é a soma da onda P com o segmento PR. Então isso aqui forma o chamado intervalo PR. Então esse aqui é o intervalo PR. O que é o intervalo? Um segmento. Então tem um segmento aqui mais uma ou mais ondas. Então nesse caso o intervalo PR representa uma onda que é a onda P mais um segmento que é o segmento PR. O outro intervalo que a gente tem aqui é o chamado intervalo QT. O intervalo QT olha que legal esse aqui. ele representa o complexo QRS ou seja, uma onda inteira aqui mais o segmento ST que é um isoelétrico aqui mais a onda T. Então o complexo QRS mais o segmento ST mais a onda T forma o chamado intervalo QT. Então nesse caso o intervalo QT ele representa um segmento que é o segmento ST mais duas ondas que é representada pelo complexo QRS e pela onda T. Então essa é a diferença entre segmentos e intervalos no eletrocardiograma. O segmento é uma parte isoelétrica entre duas ondas. Então o segmento PR é a parte isoelétrica entre a onda P e o complexo QRS. O segmento ST é a parte isoelétrica entre o complexo QRS e a onda T. E os intervalos são as somas dos segmentos com uma ou mais ondas. No caso o intervalo PR é a soma da onda P com o segmento PR. O intervalo QT é o complexo QRS mais o segmento ST mais a onda T. Existe também um outro intervalo chamado intervalo RR. O que é o intervalo RR? O intervalo RR é o intervalo que a gente tem entre dois batimentos cardíacos ou seja entre um complexo QRS e outro complexo QRS. Isso pode determinar a frequência cardíaca ou seja quanto mais juntinhos estão os intervalos RRs maior a frequência cardíaca porque o coração está batendo mais rápido. Quanto maior a distância que eu tenho entre um intervalo RR ou seja entre dois complexos QRS então quando eles estiverem mais espaçados significa que eu estou tendo batimentos cardíacos mais lentos. Ou seja quando eu tenho intervalos RR menores eu estou tendo taquicardia. Quando eu tenho intervalos RR maiores eu tenho bradicardia. Então basicamente para você fazer a leitura de um eletrocardiograma normal é necessário que você saiba quais são as ondas cardíacas que as ondas cardíacas ou elas representam a despolarização ou a repolarização de alguma parte. Então a onda P é a despolarização atrial o complexo QRS é a despolarização ventricular e a onda T é a repolarização ventricular também. Então o que a gente consegue ver mais no eletrocardiograma é a atividade ventricular. Tudo bem? Os segmentos são silêncios isoelétricos entre as ondas e entre a onda P e o complexo QRS temos o segmento PR. Entre o complexo QRS e a onda T temos o segmento ST. Intervalos são segmentos mais uma ou mais ondas. Então o intervalo PR representa a onda P mais o segmento PR. O intervalo QT representa o complexo QRS segmento ST e a onda T. E o intervalo RR representa todas as ondas e todos os segmentos cardíacos entre um batimento cardíaco e outro batimento cardíaco. Então essas são as ondas cardíacas os segmentos eletrocardiográficos e os intervalos no eletrocardiograma. Tchau.